Neste segundo dia de Nós Alive, os Years & Years são a primeira banda a subir ao palco e garantei um concerto pelo menos imprevisível, já que esta é a primeira vez que estão em Lisboa e vêm apresentar um disco que foi muito aclamado internacionalmente. É a sua primeira vez aqui em Lisboa e no festival de artistas. O que você acha de hoje do que você vê? Parece muito bom. Muito bom. Muito bom. Como vocês se conhecem? Eu conheci o Mikey em uma web de bandas. Sim, é verdade. E depois fomos drunk algumas vezes e o Mikey se conheceu a Holiday House Party. Os Years & Years conheceram-se todos num conceito muito informal entre festas e saídas à noite e, portanto, é um bocadinho esta também a mensagem que pretendem transmitir para o público português. é de uma festa que se faça com música eletropop informal, bem disposta acima de tudo, já que também, obviamente, querem mostrar ao público português aquilo que contém o disco de estreia, que foi bastante aclamado internacionalmente. Os Years & Years só vão dizer que provavelmente este é o melhor cartaz no qual já estiveram incluídos. O que você está fazendo depois? Vou ver o Radiohead. Você sabe algo sobre o Fado? Não, mas o Ali vai me cantar agora. Por favor, o Ali, cantar um Fado para nós. Oh, como é que vai? É realmente triste. É realmente triste e nostálgico e com guitarra clássica. Ah, não, 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 não. Depois de verem então os Radiohead, banda que obviamente querem também ver, como aliás toda a gente neste segundo dia de Nós Alive, os Years & Years vão andar pelo recinto, vão também espreitar o palco Fado, pelo menos existe alguma curiosidade em conhecer o que é então essa música tradicional portuguesa que é o Fado e nós vamos também tentar acompanhá-los e obviamente estar juntos neste segundo dia de Nós Alive. Já sabem que podem acompanhar tudo em rtp.pt.nosalive. E aí